Pessoal, vamos lá, disputa por água ou disputa por cama. O que eu faço nesse momento? Se é um cachorro novo que ele está tendo reatividade, eu coloco ele na guia. Eu vou lá, pego uma guia. Pego uma guia, coloco a guia nesse cachorro. Exemplo, vamos dar um exemplo. Se essa golem aqui, ela está reativa por posse, ela chega aqui próximo da água, está tomando água e começa a rosnar para todo cachorro que está tomando água próximo do pote. O que eu faço? Eu vou fazer o quê? Eu vou tirar do comportamento, fazendo... E aí, cortei, volto de novo com ela na água. Se aproximou o cachorro, ela não rosnou, eu uso reforço positivo. Reforço positivo, reforço positivo. Se ela rosnou novamente, quis avançar, eu vou fazer o quê? E vou estar intervindo e vou estar mudando totalmente o padrão dela. Vou fazer isso várias vezes, até eu mostrar para ela que o pote de água, ela tem que compartilhar. Ela não pode avançar no outro cachorro. Então, geralmente eu uso a guia, uma guia de dois metros, uma guia de três metros. Aqui eu estou com uma guia de dez metros, mas você pode estar usando uma guia de um metro e meio a dois metros, ok? Se o cachorro também, ele é possessivo pela cama, eu faço o quê? Eu tiro ele da cama e coloco outro cachorro na cama. Então, o que seria? Se essa cachorra aqui, se ela fosse possessiva pela cama e começasse a querer avançar na gola em que quer se aproximar, ou está querendo avançar no boxe, eu faço o quê? Eu venho aqui e faço o quê? Vem cá, tiro ela e quebro o comportamento que está estruturando ela avançar nos cães, tirando ela da cama, ok? Então, eu vou sempre estar mudando o comportamento dessa forma. Eu tiro o cachorro da cama.